Deus é amor, mas também é justiça. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, essa ideia, ela realmente é... Mas por conta da... Deus é amor, mas também é justiça. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, essa ideia, ela realmente é uma ideia verdadeira. Mas por conta da falta de interpretação a respeito do que é essa ideia, o que é a ideia verdadeira, as pessoas já cometeram muitas atrocidades no mundo, já criaram guerras, já mataram pessoas, já empunharam armas, já derrubaram prédios por conta desta ideia. Então eu queria trazer um pouquinho pra vocês hoje o que que um curso em milagres quer dizer quando ele fala sobre a justiça de Deus. No capítulo 20, tá acabando minha bateria, capítulo 25, ele é um capítulo totalmente dedicado a esse tema, a justiça de Deus. E tem duas coisas que me marcaram neste capítulo, que eu amo, que sintetizam bem o que significa a justiça de Deus. Uma das frases que me marcou neste capítulo foi a justiça de Deus é equânime, o que significa equânime? Ela é igual para todos, porque tudo que vem do amor, tudo que vem da verdade é igual para todos. Então, só o amor é possível e devido e justo para todos, ok? Não interessa o que a pessoa faz nesse mundo, porque o que ela faz nesse mundo tem a ver com os equívocos a respeito de quem ela é. E esse Deus verdadeiro, essa energia da qual nós emanamos, não pode julgar, porque se ele julgar, quem vai trazer a gente de volta a essa ideia? Quem? Aonde está essa ideia pura para a qual a gente vai retornar e da qual nós fazemos parte? Entende? Mas o que aconteceu? O homem, né, está lá dito na Bíblia que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. O que o homem fez com Deus? Ele fez Deus a sua imagem e semelhança. Então, o Deus do homem é um Deus que julga, é um Deus punitivo, né, e é um Deus que a justiça, né, aí essa ideia que ela é verdadeira a respeito do que é a justiça de Deus, né, ela é desviada, né, e entregue para o ego que vai fazer o que ele quiser com essa ideia. Deus é justiça, então eu posso pegar, né, e sair atacando as pessoas por aí que eu acredito que o meu Deus julga que elas não estão certas. O meu Deus não concorda com isso. Então eu vou brigar com uma pessoa de outra religião porque a minha religião é uma e a da outra pessoa é outra, e o meu Deus é o certo. Então com o meu Deus e a justiça eu vou matar a outra pessoa da outra religião ou eu vou fazer qualquer coisa, porque na cabeça dessa pessoa que ainda tem essa limitação de entendimento, ela acredita que o que Deus quer é que ela faça isso, que ela faça justiça, né, em nome de Deus. Uma outra frase que me marca muito de Um Curso em Milagres a respeito desse tema, desse capítulo 25, né, é que a justiça verdadeira é imparcial, imparcial, somente, ah, eu lembrei da frase, ele fala, somente na imparcialidade pode haver justiça, pode existir justiça, ou seja, se existe uma parcialidade, uma divisão, aonde eu julgo que esse é o certo e aquele é o errado, ou esse merece mais e o outro merece menos, eu ainda não estou sendo justo como Deus é, entendeu? Lembrando novamente que Deus, essa ideia de Deus e o Deus verdadeiro, né, que é o Deus que eu confio e acredito, que é esse todo do qual nós emanamos, ele é puro amor, então tem que ser justo, tem que existir o mesmo amor para todos, o que não significa que no mundo, se a pessoa fizer algo, né, que não esteja de acordo com as leis do mundo, ela não vai ser punida e também não significa que se essa pessoa faz algo que não está de acordo com as leis universais, que não está de acordo com a essência dela, ela não vai ser corrigida, ela vai ser corrigida, ela não vai ser punida, entendeu? Ela vai ser corrigida pelo eletromagnetismo, porque ela não está operando a partir da verdade e ela precisa entender o que é a verdade a respeito dela, então pode ser que ela seja corrigida, entende? Provavelmente será até que ela entre em contato com a real natureza e haja a partir dessa real natureza amorosa que ela é, tá? Então, é isso que a, o que o mundo chama de punição, né, na verdade é o karma, se chama karma também, então, é, é, essa é a verdade a respeito da justiça de Deus, a justiça de Deus é equânime, equânime, eu gosto dessa palavra que ele usa, né, equânime, igual para todos, e, a, só, na imparcialidade, existe justiça, tá, a verdadeira justiça é imparcial, é a mesma para todos, porque é amor, tá bom? E todos merecem amor e todos vão se lembrar que tem amor e consciência absoluta dentro de si e são um com a fonte e com todos, ok? É isso, meus queridos.